Galera, eu tô passando aqui rapidão no início do vídeo pra avisar que se você quiser comprar cupons nos valores mais abaixo do que é o valor feito dentro do jogo Eu vou deixar o link do grupo no WhatsApp e nesse grupo você entra lá, pode falar comigo que eu vou explicar tudo a vocês como é que funciona Mas tá aqui já a tabela de valores, ok? Então é isso pessoal, vamos ao vídeo Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, é um prazer ter vocês aqui e hoje eu vou tá fazendo o gatinho da fortuna Muitas pessoas falaram que tá meio que nerfado, mas cara, esse gato depois que foi adicionado com data fixa, ele começou a ser nerfado E eu creio que toda vez que eles lançam pessoal, ele vai sendo nerfado ali aos poucos, tá? Tipo, cada vez mais eles vão tirando alguma coisinha, teve aquela vez que eles nerfaram de uma só vez Que cara, ficou muito na cara, que tipo, foi nerfado drasticamente Depois eles falaram que foi um erro, tentaram voltar atrás, até conseguiram corrigir ali uma coisinha Mas deu pra perceber que o gato ainda continuou bem nerfado, tá? E eu creio que toda vez que eles forem lançar o gatinho assim, soltar Eles vão tá nerfando uma pequena quantidade ali, mas vão tá nerfando Então tem gente que vai conseguir pegar uma quantidade boa Tem gente que, a grande maioria com certeza vai pegar a quantidade pouca, tá? Então, vamos lá Eu espero que eu esteja nessa minoria que vai pegar uma quantidade boa, tá ok? Então aqui vocês podem ver que eu tô com exatamente 458 invocações É bastante, tá? Dá pra rodar aqui Eu não sei se vai dar pra rodar tudo, fechar aqui até a oitava vez, né? Que seria 660, cara Quero, pretendo fazer isso até porque eu também tenho um diamante, tenho um cupom Eu acho que eu vou conseguir sim fechar o gatinho E pessoal, no final que eu roletar todo o gatinho aqui Eu vou fazer o cálculo e vou ver quantas sumas eu ganhei, né? No total aí Lembrando que eu tô iniciando aqui 458, tá? E vamos ver com quanto eu vou terminar Vamos lá, cara Sem mais enrolação, vamos roletar a primeira vez, tá? Vamos ver quanto é que pode vir 23 Tá... É... Mais ou menos, né pessoal? Não tem como esperar muita coisa não Até porque eu podia chegar no máximo a 28 Então, se chegasse ali a 24, 25, teria sido mais interessante Tá bom, tá bom, vai O primeiro aí de início tá legal Deixa eu ver aqui 34 Aqui já não tá tão, tão legal, mano Né, ó Podia ser ali entre 37, 38, né? Beleza, vamos lá Próximo aqui Deixa eu ver 75 Deixa eu ver aqui quando é que poderia chegar É Tá bom, tá bom, não tá ruim Essa foi legal Bom, essa terceira aqui foi a melhorzinha até agora De todas que eu acabei de roletar Agora eu posso chegar até 188 Deixa eu ver aqui 168 Eu parti de 150 Tá bom, né? Foram 18 Tá bom, cara Não tá ruim Agora eu posso chegar quanto, pessoal? Até 288 Beleza, vamos lá Partindo de 240 255 Não foi tão bom, né? A quarta aqui até agora foi a melhor de todas Essa quinta aqui Não foi tão, tão ruim Mas também não foi tão boa não, pessoal Tá? Agora eu posso chegar até 388 Partindo de 330 Deixa eu ver aqui Ah, a roleta sai do meio, velho Nossa, eu acho que foi bom, né? 380 Foi bom, pessoal? Nossa, foi muito bom, cara A melhor Cara, de longe A melhor, velho Caramba, ficou faltando só 8 Summons Pra eu conseguir pegar o máximo aqui E roletando a sexta vez Nossa, eu gostei, cara Agora a sétima vez Partindo de 500 Podendo chegar até 588 Bastante coisa Vamos ver o que é que vai dar Deixa eu ver aqui Vamos lá 552 Partindo de... Tá bom Tá bom, pessoal Tá legal Tá legal Eu vou conseguir Eu acho que roletar todo Não, é Agora eu vou ter que fazer umas compras, né? Pra roletar a última vez Vai ficar faltando 50 Summons Eu vou ver aqui o que é que eu consigo Eu vou conseguir essas summons, tá? Então... Eu vou só pausar aqui Pro vídeo não ficar tão longo Volto já, pessoal Tchau Tchau